Entre as colunas da Agnet, a família Zorbex é bastante popular. Todas elas têm em comum a sílica como suporte e uma sílica de alta porosidade. No caso da Eclipse, que também pertence à família Zorbex, a sigla XDB significa Extra Density Bonded. Então, a gente vai ter um recobrimento do agente modificador com uma alta densidade. E também a gente tem um endcaping adicional. Os silanóis vão estar extremamente protegidos, fazendo a coluna durar bastante, mesmo que a gente faça desenvolvimentos um pouco mais criativos e trabalhemos com condições um pouco mais agressivas. É uma coluna excelente de alta performance, que tem uma alta capacidade, uma eficiência muito boa e, como eu falei, uma vida útil extrema. Tá bom? Abraço, até mais!